bem olá a todos saúde e paz espero que estejam todos bem com vocês e os seus modelos esse aqui é um controlador para motor brushless que vai de 48 volts a 60 volts 1500 watts mas o que eu vim trazer para vocês é a fiação as ligações dos fios desses controladores são eu vejo muitos comentários as pessoas têm dúvidas e ainda quando você compra muitas vezes vem assim em chinês e vem a muitos deles vêm até sem etiquetas o que eu queria dizer para vocês rapidamente é que essa fiação é quase que padrão com raras exceções ela vai vai diferenciar entre um fabricante de um motor e outro esse controlador ele é feito para controlar motor brushless com sensores raw e vamos logo sem mais enrolação aqui sobre a fiação que é a verdadeira dúvida todo o controlador desse tipo de motor você vai ver que vai perceber que ele tem três fios que são os fios vão ligar ao motor esses três fios são três fios são três fases o motor é composto de três bobinas e aqui estão as pontas dessas bobinas aqui você tem o azul o verde e o amarelo esses esses três você tem que na maior parte das vezes combinar amarelo com amarelo verde com verde azul com azul e em alguns casos se você perceber que o motor gira ao contrário você pode inverter essa fiação não há problema invertê-la trocar uma pela outra e verificar se ele roda para o mesmo lado em outros casos porque eu disse alguns em outros casos o próprio controlador faz essa função você coloca lá se não estiver girando para o lado certo eu já vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para girar para o lado para o lado certo ou seja pode estar girando dando marcha ré e vocês vão colocá-los a marcha frente bom depois obviamente vem esse preto e o vermelho são mais fáceis de identificar que são a alimentação esses são os fios que vão direto à bateria certo então estamos aqui ainda não acabamos o motor vamos agora para como eu disse antes isso aqui é um controlador com sensores ral e aqui ó eu até coloquei escrito aqui ó sensor ral onde você tem o vermelho que é cinco volts o preto é terra e temos o azul também o verde e o amarelo que são os sensores ral que existem dentro do motor de cada fase 10 para vocês poderem compreender o sensor ral é ele tem uma função de detectar magneticamente a movimento do motor e aí informar a controladora esse movimento e fazendo com que a controladora aja de acordo com aquilo que ela recebe das informações repetindo então você temos aqui o preto e vermelho o vermelho sendo cinco volts o preto negativo e depois um cada um das fases essas cores também quase sempre são padrões em todos os controladores e também todos os motores mas é tome atenção que que as vezes a posição não é acontece do motor as vezes ter os mesmos fios com posições diferentes então antes você conectar lá verifique se o conector que está no motor tem os fios nas mesmas posições tome muita atenção a isso porque inverter aqui alguns fios pode danificar o sensor ral eu acho que a parte de motor já está tudo aqui nada complicado alimentação do controlador as três fases do motor cores coincidentes e os sensores ral bom agora vamos a outros acessórios né vamos separar aqui aqui nós temos o acelerador começando pelas funções básicas certo e aí você você tem um acelerador aqui também coloquei o vermelho também é cinco volts o preto é o terra e o verde é o sinal o que que isso aqui faz lá no seu acelerador da 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 sua bicicleta do seu do seu projeto você também vai ter três fios quase sempre são essas coisas também mas o que você tem que ter em mente o seguinte é que esse alimento acelerador esse faz o terra negativo fecha o circuito e este aqui é o sinal ou seja é este é este fio que vem do acelerador que vai medir a posição que você está dando no punho que vai informar o controlador e aí consecutivamente o controlador vai agir com o motor conforme você gira lá na manete vamos a outro bom isso aqui é o sensor do alarme esse 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 chicotezinho aqui esses fios normalmente são conciliados esses dois tá e nem todo o controlador tem esses fios podem ser que o controlador que você tem aí na sua casa não tenha nem todos os controladores têm a previsão para alarme então a questão o alarme a mesma coisa os fios geralmente são as mesmas cores atenção porque Jesus pode fazer uma modificação aqui no alarme lá no conector do alarme pode ter diferença na posição na cor do eu por exemplo nunca percebi nenhum que tivesse diferença nas cores mas na posição desse aqui né é eu já vi e também aqui se tiver invertida a polaridade eu eu de fato eu não sei porque que os fabricantes fazem isso né os produtos são os mesmos as coisas as mesmas às vezes não sei se é erro de montagem ou se é não percebo isso já tinha feito o acelerador o hall agora vamos para o próximo que é o reverter reverter aqui é exatamente a marcha ré esse esse controlador tem um tem ascensão a a função de marcha ré ou seja o veículo que que nem necessário acionar a marcha ré tem um reverter acionado ele gira ao contrário não acionado não gira também é uma maneira de você inverter mas nem todos os controladores têm essa função é são poucos os controladores tem essa função né isso aqui é o sensor de três velocidades que às vezes as pessoas falam que é o eu a marcha né na realidade essa função aqui não é uma marcha porque motores elétricos tem torque contínuo então não tem necessidade dessa relação é variável né ele é na realidade um limitador né de velocidade final um limitador de corrente também ou seja geralmente é como se fosse um nos carros nós temos aquele modo de pilotagem né um eco né um modo standard e um modo esportivo seria mais ou menos isso né isso aqui é o sensor de três de três velocidades conforme estiver acertado lá o seu o seu suíte né o seu interruptor no seu projeto ele vai dar velocidade de velocidade X Y e Z e também é potência X Y e Z isso aqui serve para você na sua condução economizar bateria pronto agora esse aqui né são o os dois sensores de freio e esse aqui esse controlador tem 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 o freio alto e o freio baixo que alta regeneração e baixa regeneração né então são colocados lá para fazer a os sensores de freio sim aí fica este cá vamos para este aqui este branco este branco não vai ligar nada da bicicleta e na realidade vai se ligar um ao outro você lembra que quando eu falei que se você inverter aqui você pode inverter a rotação da bicicleta essa rotação está programada aqui dentro mas se por acaso você colocar lá e não quiser inverter o que eu até conselho você que não faça não inverta deixe as cores combinando corretamente o que que você deve fazer você desliga a bateria desliga a bicicleta conecta eles dois entendeu com ele conectado liga novamente a bicicleta aciona o punho você vai ver que ele vai girar ao contrário no que gerou o contrário você desliga a bateria novamente solta quando você liga novamente a bateria você já vai ver que ele não vai estar mais girando para o sentido que estava mas definitivamente ao contrário ou seja é esse sensor serve para inverter e deixar gravado dentro do controlador a nova posição natural de rotação ou seja aquela posição que você vai ligar a bicicleta vai acelerar e ela vai andar ou seja para frente certo e se você quiser inverter durante o o seu uso isso aqui já vai estar lá dentro do mesmo da sua caixa não vai se mexer mais você pode botar um interruptor e botar naquele inversão de marcha bom ficaram alguns fios aqui esses fios são acessórios do próprio assim eu esqueci de falar isso tem esse retorno aqui de de esse vermelho nem todo controlador tem esse fio mas esse aqui é o e a chave tá esse é o fio que faz você ligar e desligar alguns aceleradores tem ali a chave logo do lado tem um botão né esse é o fio que vai na chave que vai lá na chave para identificar se você ligou a bicicleta ou não você pode ligar a bicicleta ou seu num disjuntor num numa chave qualquer para que é para ligar a energia nele mas para que fosse como se fosse a chave de ignição do automóvel onde dá partida no motor motor não dá partida né mas vamos dizer assim é esse sensor que vai fazer isso geralmente aceleradores tem nem todos mas tem ali do lado no próprio acelerador tem a chave para você usar para ligar a sua bicicleta espero que eu tenha esclarecido um pouco das vossas dúvidas eu vou fazer uma passagem aqui rapidamente mostrando aqui o fio e o fio e a etiqueta para que vocês possam usar o sensor de velocidade e se vocês quiserem podem ir travando o vídeo aí pausando o vídeo para tirar dúvidas depois e o acelerador esse aqui ó é o primeiro do alarme mais próximo o freio alto o reverso e o freio da bateria baixo eu acho que ficaram todos os fios identificados assim espero sinceramente que vocês estejam em paz e saúde obrigado pela vossa atenção espero também que possa ter ajudado em alguma coisa muito obrigado a todos e até